Chega ali Leandro, sobrou, ficou de graça pro Leandro. Levantou Reinaldo, olha o passe, tá valendo a chance, a finta, olha o gol! Gol do Flamengo! Reinaldo! Encostou Reinaldo, se aproxima um pouco mais. Vai pra primeira finta, bateu o cruzado, olha o gol! Gol! Gol do Flamengo! Leandro! Aos 11 minutos, barco o segundo gol do Flamengo em Campinas!